E aí quando eu era moleque, eu trabalhava na marcenaria com meu pai. Certo dia, ele foi chamado pra corrigir um problema que o pedreiro tinha causado na forra que ele mandou fazer. Pra quem não sabe o que é a forra, é aquela parte de madeira que fica em volta da porta. Outras pessoas chamam de portal, mas aqui a gente chama de forra. O pedreiro tinha botado a forra toda torta e a porta não encaixava. Aí o cliente ligou pra meu pai dizendo Aí o meu pai foi lá pra resolver o problema do cara. Chegando lá, meu pai viu que tava completamente torto. Em cima tava largo e embaixo tava estreito. Tinha um servente lá e meu pai foi e mandou arrancar a forra. Depois que o servente arrancou a forra, o meu pai colocou ela de volta no lugar, mediu direitinho e mandou ele fazer o chumbamento, ou chumbação, ou chumbagem, algo do tipo. E aí deu tudo certo. Aí o cliente chegou pra meu pai e perguntou quanto tinha sido. E aí, Diasci? Eu vi que deu certo lá. Ficou quanto? Não? Ficou nada não. Tu já apagou a porta e a forra e um monte de coisa e comprou as madeiras lá, então deixa quieto. Não, homem. Pelo amor de Deus, não. Aceito pelo menos nem que seja 20 reais. Não, não quero não. Pelo amor de Deus, não. Pega esse dinheiro aí. Fica com esse dinheiro. Eu bem pequenininho, com a camisa de bolso, né, aquelas camisas de bolso, o caba foi, tuf, botou os 20 reais no bolso de minha camisa. Ah, rapaz, não precisava não. Devolva o dinheiro, meu filho. Devolva, porra. Tá em meu bolso, é meu. Filho, rapariga. Aí passou uns dias, a gente tava lá na oficina e um cliente chamou meu pai pra reparar uma janela. Ei, Jaci. Eu queria que tu venha só olhar uma janela aqui em casa. Vou. Vou sim. Eu vou. Daqui uns 10 minutos eu chego por aí, viu? Beleza, beleza. Tô te esperando. Menino, deixa isso aí que tu tá fazendo, que a gente tem que olhar uma janela na casa do cliente. Tá bom, tá bom. Espera só eu ir em casa botar a minha camisa de bolso. Você é gaiapinho, né? É lógico. Eu vou já deixar de ganhar 20 e conto. O senhor aqui é besta que não pega. Eu já deixava a camisa a postos. Sempre que a gente precisava sair, eu vestia a camisa de bolso. Até que um dia, o cara foi e perguntou pra meu pai. Ei, Jaci. Então, menino, só tem essa camisa? É não. É porque uma vez eu fui fazer um serviço com ele e o cara foi e botou o dinheiro no bolso da camisa dele. E agora toda vez que a gente sai pra fazer um serviço, ele sai com essa camisa pra ver se alguém bota o dinheiro no bolso dele. Mas ele só beija. Aí rasgou o bolso de minha camisa.